Enquanto Eu do meu lado aprendendo a ser louco O maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Ficar com certeza Ficar com certeza Ficar com certeza Basta Ficar com certeza Ficar com certeza